Bom dia, e hoje nós continuamos a primeira carta aos Coríntios, hoje dos capítulos 5 a 6. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem Espírito Santo, vem nos conduzir nessa escuta da Tua Palavra, para que sejamos pessoas abençoadas por Ti. Amém. Escândalos na Comunidade, capítulo 5. Um caso de imoralidade. Ouve-se dizer constantemente que se comete em nosso meio a luxúria, e uma luxúria tão grave, que não se costuma encontrar nem mesmo entre os pagãos. Há entre vós com quem vive com a mulher de seu pai, e continuais cheios de orgulho, em vez de manifestar destristeza, para que seja tirada entre vós o que cometeu tal ação. Pois eu, em verdade, ainda que distante corporalmente, mas presente Espírito, já julguei, como se estivesse presente, aquele que assim se comportou. Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o mesmo Espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus, seja esse homem entregue a Satanás, para a mortificação do seu corpo, a fim de que a sua alma seja salva no dia do Senhor Jesus. Não é nada belo o motivo da vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Por isso caivos do velho fermento, para que sejais massa nova, porque sois pães ázimos, porquanto Cristo nessa Páscoa foi molado. Celebremos, pois, a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia e da corrupção, mas com os pães não fermentados de pureza e de verdade. Na minha carta vos escrevi que não tivesses familiaridade com os impúdicos, porém, não me referia de um modo absoluto a todos os impúdicos deste mundo, os avarentos, os ladrões, os idólatras, pois neste caso deveria sair deste mundo. Mas eu simplesmente quis dizer-vos que não tenhais comunicação com aquele que chamando-se irmão é impuro, avarento, idólatra, difamador, beberrão e ladrão, como tais indivíduos nem sequer deveis comer. Pois que eu tenho eu de julgar os que são fora, não são os de dentro que deveis julgar? Os de fora é Deus que o julgará. Tirai o perverso de vosso meio. Capítulo 6 Recurso a Tribunais Pagãos Quando algum de vós tem litígio contra outro, como é que se atreve a pedir justiça perante os injustos, em vez de recorrer aos irmãos santos? Não sabeis que os santos julgarão o mundo? E, se o mundo há de ser julgado por vós, sereis indignos de julgar os processos de mínima importância? Não sabeis que julgaremos os anjos? Quanto mais as pequenas questões desta vida. No entanto, quando tendes contendas deste gênero, escolheis para juízes pessoas cuja opinião é tirinada pela igreja. Digo para a vossa confusão, será possível que não há entre vós um homem sábio, nenhum sequer que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão litiga contra outro irmão, e isso diante de infiéis. Na verdade, já é um mal para vós o fato de teres processos uns contra os outros. Por que não preferis sofrer injustiça? Por que não preferis ser espoliados? Não, vós é que fazeis injustiça, vós que espoliais, e isso entre mãos. Acaso, não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os devassos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. Ao menos algum de vós tem sido isso, mas fossem lavados, mas fossem santificados, mas fossem justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Gravidade da impureza Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus destruirá tanto aqueles como este. O corpo, porém, não é para impureza, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Deus que ressuscitou o Senhor também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei então os membros de Cristo e os farei membros de uma prostituta? De modo algum. Ou não sabeis que o que se ajunta a uma prostituta se torna um só corpo com ela? Está escrito Os dois serão uma só carne. Pelo contrário, quem se une ao Senhor torna-se com ele um só Espírito. Fugir da fornicação. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o impuro peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual recebestes de Deus e que por isso mesmo já não vos pertenceis, porque fostes comprados por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. E aqui termina a leitura de hoje. Deus te abençoe.